Fala Prados, beleza mano? Tô aqui pra fazer um teste com essa bazuquinha nova, cara E a gente vai fazer um teste ali num agrupamento e aqui num monstro da neva, né? Eu não vou nem ficar buscando muito smasher, que eu já vi que ela não tá muito assim não, não tá muito nessa onda não Eu vou mostrar o que que eu coloquei nela, 35k O bom dela é que ela atira muito rápido, por isso que o dano dela é até inclusive um pouco reduzido, né? Eu vou mostrar no final do vídeo o que que eu coloquei, o vídeo vai ser curtinho, cara Então ver 100% aí, dá aquela moral Dá aquele like também, já vai deixando aquele like 40k, 47k, 70k, 49k, 50k Cara, é muito tiro pra matar o mob Só que ela dá vários tiros, né mano? Tem essa parada, né? Esse esquema dela Vamos tentar ali com um agrupamento De cara eu já não curti muito Ela tem 10 balas Ah, até porque o meu esquadrão tem um pouquinho a bala a mais Não coloquei ninguém no esquadrão pra beneficiar essa bazuca Até porque eu nem sei se tem, eu acho que não, né? Vamos ver Vocês podem ver que um tiro nos mobs pequenos não matam E sim, é 94, cara Porque eu não achei uma missão de agrupamento do 100 E eu gosto de fazer esse tipo de missão do 100 De agrupamento Então como não tem agrupamento, eu peguei o 94 mesmo Não fiquem bravos, cara A diferença do 94 pro 100 não é assim Tão escandalosa Inclusive a diferença é bem pequenininha, cara Bem pequenininha mesmo Vocês podem ver que o dano dela, cara Sei lá, não é um dano que eu olho e fico feliz, mano Não é um dano igual aquelas bazookas que você bate meio milhão Mas ela atira rápido Ela é... Não sei, cara Ela é bem precisa, né? Dá pra ver que ela vai bem... Mas bem retinha mesmo Mas não é um dano que eu fico feliz em ver, não Daqui a pouco eu já vou mostrar os perks que eu coloquei nela Eu não vou estender esse vídeo, não E não vou ficar com muita edição dele também, não E o seguinte, galera Eu resolvi, né? Tava pensando nesses dias Eu resolvi criar um canal Pra... Pra postar PVP Pra postar outras coisas, né? E vou deixar esse canal só pro Salve o Mundo, tá? Esse canal não vai ter mais nada além de Salve o Mundo Só coisa do Salve o Mundo Outro canal eu vou postar minhas bobeiras lá Minhas montagens e tal Então... O outro canal tá sendo reproduzido, né? É um canal que eu já tinha E... Quem é meu fã? Quem gosta aí das minhas coisas? Quem gosta das minhas montagens tosca pra caralho? Embora você deve ser muito louco pra gostar das merda que eu posto Mas dá uma... Vou deixar no link aí, né? Minto! Vou deixar no link do próximo vídeo Desse por enquanto não Que tá em reforma Mas aí vocês vão lá E quem quiser ver minhas montagens tosca Vai lá ver Lá também, cara Vai ser... Vou postar outras paradas De jogos e pá E aqui nesse canal agora é só Salve o Mundo Review de Salve o Mundo Saca? Não tem mais Olha pra você ver Ela atira rápido pra caralho Olha isso Mas não é Vocês podem ver Ela atira rápido pra caralho Mas ela não mata o mob do 94, mano Cara, eu não curti Mas enfim Lá vai ter outras paradas Outros jogos e tal Então é isso aí Quem quiser Eu vou deixar o link na próxima descrição Do próximo vídeo E vou falar mais a respeito depois Beleza? Aqui agora é só Save the World, mano Então galera O review da bazuca Funciona da seguinte forma, cara E eu não gostei dela Simples Não tem escapatória Saca? Por que eu não gostei dela, mano? Eu acho que quando eu pego a bazuca Embora aqui a durabilidade dela Tá alta pra caralho, né, velho? Você pode ver que ela não destruiu Os caras falam ali Com baixa durabilidade Ah, e ela estilhaça, tá? Vamos ler aqui O acerto faz com que as balas se estilhasse Causando 40% do dano E um cone atrás do alvo A galera falou que foi resolvido O bug que tava rolando Eu não tenho muita certeza Mas, enfim Ela funciona daquele jeito E eu não gostei Eu coloquei full dano, né De acordo com o perk Que faz estilhaçar Causando 40% do dano Então eu coloquei full dano Pra ela ficar Né, dar mais dano Óbvio, né E velocidade de recarga E pra ela ir um pouquinho mais rápido Embora ela tenha 10 balas Talvez seja melhor por durabilidade Fica ao critério de vocês, cara Eu acho que ela full dano Seria um pouco melhor Embora eu não gostei muito dela Eu posso fazer um review dela de crítico Caso vocês queiram Deixem aí nos comentários, né Se vocês quiserem um review dela de crítico Tamo junto Discord tá na descrição Pra quem tanto pediu Discord, mano Me desculpa A gente tava reformulando algumas coisas E o Discord agora tá na descrição, mano Beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Olha os mobszinhos pequenos Eu vou ficando por aqui Quem quiser aí, mano Ter a moral de curtir o outro canal Que vai ser postado bobeira lá Eu vou, né Enfim Depois eu vou falar a respeito dele Tamo junto Valeu E até a próxima Tchau, tchau, tchau